E aí, galera, vamos de que som hoje? É Gilberto Gil, não, né? É, Gilberto Gil, Djavan, tá fogo. Ah, então vamos descer então pra Minas, então, Milton Nascimento, Paulo Guedes. Fechou. Paulo Guedes não, rapaz, Beto Guedes. Flavio Venturini. É, Amor de Índio a gente deixa, vamos fazer depois. É, você que manda aí. Vamos tocar Paisagem na Janela. Na janela lateral. Não, tá muito alto. Vamos ver aqui. Da janela lateral. Em lá, em lá maior. Beleza. Beleza? Fechou. Vamos lá, eu conto aqui, né? Tá bom, conta aí. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou Da janela lateral Da janela lateral Do quarto de dormir Eu vejo uma igreja, um sinal de glórias Vejo um muro branco e um voo pássaro Vejo um muro branco e um voo pássaro Vejo uma grade e um velho sinal Mensageiro natural Mensageiro natural De coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Que eu apenas era cavaleiro marginal Lavado em ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem dominical Cavaleiro marginal Planhado em ribeirão Eu conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Eu olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em ribeirão Você não quer acreditar Bom demais Valeu, gente Amém.